O que é que eu fiquei? Oi, Zaque. Eu estou de bora! Foi tudo que falou no viagem. Foi ele. Não foi eu rapaz. É. Nós repartimos. É. Eu estou repartimos. Tem carne no fogo velho. Vamos arrumar para o fogo. A Flávia bate-nos embora. Vai eu dormi comigo. Eu dormi comigo. Oh. Faça o avô. TERESSE AVADOS. Olha aqui. Que? Mais cambreres do que a Mancá então dá para mim Qual o caminho? Qual é o caminho? Olha, olha! Tch 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 Não wanto a mancá-la Coxa cante! Esse daí, olha Dobra a Inga, fauna a Inga Como causa? Eu não sei! O meu avião de finico! Cadê o Robinho? Eu quase! Eu já te falei, tenho que treinar! Oh caralho, estou de moto! Não sei! Estou de moto comigo! Oh, peraí! Oh! O que está acontecendo? Oh nego, vai com Arthur! Vai só quatro! Mentira pra lá! Arthur! Tá, eu vou de caminhão! Vai embora, vai de uma vez! Já vai tarde! Já vai tarde! Mais fodida ainda! Ei! Multiplica por dois! Eleva o quadrado! Eleva o quadrado! É do picolé, guria! É brinquinho de picolé! Oh, está fumando o brinco! Ela está fumando o brinco do picolé! Ah não, chegou! Ai gente, vamos embora! Falou? Abraço! Cadê? Cadê? Eu tenho! Eu tenho! Marca! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Cadê o TM, velho? O TM evaporou, velho! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Sai, Cabral! Oh, Cabral! Oh! Oh! Sai daqui! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Oh, Cabral! Chega aí, Cabral! Olha aí! Ele estava no carro sentindo, velho! Ele estava lá me sentindo, velho! Ele estava lá me sentindo igual um porco! É o Cabral! Oh! É o Cabral! Ela estava lá desde as duas da manhã! É o Cabral! É o Cabral! É o Cabral! É o Carmo, velho! Ela confundiu na fயã! Ô... Ele é o André Cabral! Ôh! O que é que é... Tá calor, né? Oh, é o Cabral ou o Cabral! O que é que é que é que é? O que é que é que é que é successful? É algo similar! Não, não, não Opa, colega! Tô chorando... Ô cabrão! Ô cabrão!